Fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao canal Tentec, aqui é o Rodrigo Vaz falando. É um prazer enorme ter vocês aqui acompanhando o meu trabalho. Trago para vocês hoje mais um lançamento da Xiaomi. A Xiaomi mantendo a média de um smartphone por semana. Temos aqui agora, dessa vez, o Xiaomi Redmi 8, versão global. Esse que eu estou segurando aqui é 4GB de RAM com 64GB de armazenamento. Está custando a média de R$750, R$760 no AliExpress. Os links vão estar aqui embaixo na descrição do vídeo. A gente tem outra versão mais simples, a versão de entrada, que é 2GB de RAM com 32GB e outra versão de 3GB de RAM com 32GB de armazenamento também. Ele tem as cores preta, azul ou vermelha. É uma cor bem diferente. Esse daqui é a cor vermelha. Já vou abrir aqui para vocês, para a gente poder dar uma conferida. E são smartphones bem baratos. Essa versão mais simples está saindo na faixa de R$550, a versão intermediária R$650 e a versão mais top, que é essa daqui R$750. Vamos ver se por esse preço a Xiaomi consegue oferecer algo de bom que consiga atrair o público para comprar esse smartphone aqui, beleza? Bora lá dar uma conferida então. Partiu! Bora lá então tirar ele da caixa para dar uma conferida aqui. Smartphonezinho bem simples, está de entrada, modelo básico aqui da Xiaomi. Veio ocupar o lugar aí do Redmi 7, do Redmi 7A. Ainda existe uma versão mais simples dele, que é o Redmi 8A, mas esse aqui já é bem simples mesmo, tá? Aqui a gente já sabe o que vem, né? A chavinha, ejetora. Aqui nós temos, ó, manual de instruções, certificado de garantia. O manual dele, por ser versão global, ele é multi-idiomas, inclusive aqui o manual. Isso aqui também que eu queria mostrar para vocês, ó, ele tem suporte a dual nano SIM card e mais o cartão de memória. Não é aquela gavetinha híbrida, você pode colocar os dois SIM cards e mais o cartão de memória. E ele suporta a expansão de memória até 512 GB, tá? Vem com uma case, ó, para um aparelho de entrada, isso é muito top. Está aqui uma case de silicone, daquele padrão que a gente já conhece, daqui a pouquinho a gente experimenta ela. Aqui está o smartphone, eu vou deixar ele de lado aqui, por enquanto. Aqui na caixinha nós temos mais o cabo carregador, que é USB tipo C, galera. Aí, que maravilha, hein? USB tipo C. Parabéns aí para a Xiaomi, show de bola. E aqui o carregador também, que é um fast charge, tá? Para um aparelho de entrada, é um fast charge que carrega uma potência de 18 watts. E na caixinha que vem é só isso. Vamos colocar tudo de lado aqui, para a gente dar uma conferida no aparelho. Vamos retirar ele aqui do plástico. E aqui de cara nós já temos as principais características do smartphone. E o carro-chefe deles aqui, ele já põe logo de cara. Bateria de 5.000 mAh. Monstro! Uma tela HD Plus de 6.22 polegadas. Câmera traseira dupla de 12 megapixels mais 2. E o processador, um Snapdragon 439. Aqui, vamos dar uma olhada na traseira. Olha, gente, que cor bonita esse vermelho, cara. Meu irmão, se liga nisso. Que vermelho lindo, cara. Lindo. Aqui a gente já tem a câmera dupla, né? 12 mais 2 megapixels. Leitor de impressões digitais traseiro também. O flash dual-tone ali em cima. Aqui a menção, a logo da Redmi. E aqui embaixo, algumas especificações a mais. Olha, muito bonita essa traseira, cara. Olha o efeito que ela dá. Olha isso, que coisa linda. Apesar dos 5.000 de bateria, ele não é um aparelho pesado. Ele é um pouquinho mais grosso do que a gente está acostumado. Mas nada que incomode, tá? Vamos ligar ele aqui, para a gente fazer as configurações iniciais. Essa tela LCD dele é uma tela que tem proteção Gorilla Glass 5. Vamos retirar aqui esse lacre. Pronto. Olha aqui, como eu falei para vocês, a versão global. Vamos colocar aqui o Português Brasil, tá? Português Brasil. Esse processador Snapdragon 439, ele vem conciliado com uma GPU da Adreno 505. E ela não tem um rendimento muito bom, não, tá, gente? Vou ser bem sincero para vocês, o rendimento dele, a performance dele para jogos, não é nada bom. É um aparelho bem básico. Aqui agora vamos configurar, olha, impressão digital. É só encostar o dedo aqui, que ele já vai reconhecendo, tá? E a MIUI 10 já configurada. Enquanto ele inicia aqui, vamos testar a capinha aqui para ver se tira muito da beleza dele, se protege bem ou não. Como eu sempre faço aqui. Aqui em cima já dá para ver de cara que ele tem uma proteção legal, tá? Ele é mais alto do que a tela, então você colocando assim não vai atingir a tela. E a case, por ser transparente, não tira a beleza do aparelho. Continua lindo, cara, lindo. Case protege bem, bem legal. Gostei dessa casezinha, caiu muito bem nesse smartphone aqui. Aqui em cima a gente já vê o alto-falantezinho para chamadas, logo acima ali da câmera selfie. Essa câmera selfie dele é de 8 megapixels, tá? Ele tem um alto-falantezinho. Aqui embaixo ele tem uma margem, uma borda até grandezinha, tá? Grossinha. Aqui em cima normal, padrão. As laterais também. E aqui agora ele já terminou a configuração. Aqui vamos ver o brilho de tela dele, é um brilho legal também, tá? Ele já está rodando aqui a MIUI, vamos dar uma conferida. Aqui ó, MIUI 10, cadê? Tá aí ó, MIUI 10. Inclusive agora, dentro de alguns dias, já vai ter a MIUI 11, né? MIUI 10.3.1, tá? Global estável. Aqui o brilho deles de tela a gente já botou, é um brilho forte também, ilumina bem a tela toda. Nessa lateral a gente só tem aqui a gavetinha, onde você coloca os dois SIM cards, ele é Dual Nano SIM mais o cartão de memória para expansão. Aqui em cima ele tem, ó, sensor infravermelho e aqui o microfone redutor de ruídos. Nessa outra lateral, botão Power e volume mais e menos. Aqui embaixo, entrada P2 para fone de ouvido, microfone, carregamento e transferência de dados USB tipo C e o alto-falante. Lembrando que ele tem também, deixa eu encontrar para mostrar para vocês aqui, aqui o aplicativo do controle remoto e ele tem rádio FM, pelo menos eu vi isso. Vamos buscar isso aqui. Aqui em ferramentas, tá aqui ó, rádio FM, tá? Gravador de tela, leitor QR Code, bússola, gravador também de áudio, calculadora, bem completinho, tá? Vou baixar aqui o Antutu para a gente fazer um teste. Fiquei curioso para ver quanto é que ele vai pontuar de Antutu esse smartphone aqui. Já vem com dois joguinhos instalados também. Aqui nos aplicativos já vem com Netflix, Facebook. Aqui os aplicativos Google, todos também, Gmail, YouTube, Google Maps, tudo certinho também. Enquanto ele está instalando o Antutu, vamos fazer um teste de áudio nele aqui agora. A gente vê a qualidade aqui do som. Vamos ver. Ela já gerou. Zoom aplicado. Ele tem até uma resolução boa aqui, deixa eu ver. Ele está aqui no automático a 720p. A resolução até legal. Bem bacana, bem bacana. O som não é nada excepcional, bem simples também. O som mono, tá? Call of Duty, o jogo que todo mundo quer agora. Todo mundo só fala nele, a galera abandonando aí o PUBG, abandonando o Free Fire. Estou brincando, hein, gente? Não vai me xingar aí não, hein? Esse joguinho que está todo mundo virou a febre aí do momento. Vamos deixar ele baixando aqui. Enquanto a gente roda o Antutu. Vamos lá. Abrir aqui, dar as permissões. E vamos iniciar o teste. Vamos lá. Bom, teste terminado. 76 mil pontos. Cara, não me lembro de ter testado um smartphone com um processamento tão lento aqui, cara. Eu não sei, eu não sei. Não lembro, não lembro. Ele é muito, muito fraquinho mesmo. Em termos de processador, o Call of Duty aqui instalou. Vamos abrir. Vamos ver se ele vai funcionar. Vamos ver aqui. Carregando. Tenha paciência. Haja paciência, meu camarada. Haja paciência. Com esse processador aqui, tem que ter paciência mesmo. Aqui vamos ver as configurações. Áudio e gráficos. Qualidade gráfica muito alta. Taxa de quadros alta. Agora aqui, muito alta também. Pô, legal aqui, ó. Realista. Show de bola, hein? Show de bola, hein? E tá rodando legal aqui. Tá rodando legal. Sem travar, sem legs. Rodando de boa, cara. De boa, de boa. Vou matar aqui essa galera. Antes que me matem. Pronto, já morri. Você correu igual um desesperado. Mas até aqui, cara. Não trava, não. Não trava, não. Tá bem tranquilo, cara. Bem tranquilo. Vamos fazer agora aqui o teste do desbloqueio de digitais. Tá aqui. Bem lento, cara. Bem lento, ó. Até ela chega a dar aquela preguiça pra acordar. Bem lento, ó. Encostei. Bem lento, bem lento. E agora aqui o desbloqueio facial. Vamos lá. Olhou pra mim, desbloqueou. Também. Bem lento, mas eu achei até melhor do que o desbloqueio de digital, tá? Vamos fazer agora aqui o teste da câmera. Tanto na frontal quanto na traseira. Vamos ver aqui quais são as opções que ele traz pra gente. Aqui, inteligência artificial, ativada. Aqui pra gente colocar os filtros. Ok. Aqui em configurações. Vamos ver o que ele traz aqui pra gente. É aquele padrãozão que a Xiaomi sempre coloca, né? Qualidade da imagem alta. Aqui a gente tem a opção Pro. Modo retrato. Ok. Foto normal. Vídeo. Que ele só tem a resolução aqui de 1080p a 30fps. Ou então a 720p a 30fps. E o vídeo curto aqui, que é aquele vídeo rápido. Então vamos fazer as fotinhos aqui pra gente poder testar. Vamos lá então abrir a galeria pra gente dar uma conferida aqui. Olha essa primeira foto. Rapaz, o que temos aqui? A case do Black Shark 2 Pro. Bom gente, o branco da mesa aqui. A mesa não é branca. A mesa é bege, marrom. Isso aqui estourou tudo, tá? É uma câmera realmente bem simples, tá gente? Você vê que ela já distorce aqui um pouco. Já granula. É uma camerazinha bem simples também. Não vai ter muita coisa assim sofisticada nela não. Aqui a câmera frontal. Resolução legal. Ok. Pegando os detalhes aqui bacana também. Mas já dando aquela granulada também básica, né? Aqui com o fundo desfocado na frontal. Deu aquela tremida na foto toda, tá vendo? Ficou muito, muito fraquinho aqui. E aqui com o fundo desfocado na câmera principal. É que ele desfocou realmente o fundo. Mas tá vendo aqui, ele se perde, tá vendo? Já mistura. Criou uma sombra aqui. Ficou um negócio meio estranho. E a mesa tá muito clara aqui também. O que eu posso dizer pra vocês desse smartphone? É um smartphone lindo, ok? Com câmeras bem simples. Com funções até bem completas pelo preço dele, tá gente? Entendam pelo preço. Não tô dizendo que o aparelho é incrível, que é ótimo, maravilhoso. Você tem que ver o custo-benefício. Quanto é que vale esse aparelho? A partir de 550 reais? Será que é bom? Pelo preço, cara. Eu acho muito bom. Você vai pegar essa versão aqui, 4 de arranco 64, 750 reais. Aí eu já acho que talvez não valha a pena. É muito dinheiro. E o aparelho não é lá essas coisas, tá? Ele tem uma bateria monstruosa que vai te dar 2 a 3 dias até bobeando do uso, né? Dependendo do uso, digo eu assim, sem muito sacrifício, tá? É um aparelho lindo, lindo, mas com configurações bem básicas, tá bom? Mas foi isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Todos os links vão estar aqui embaixo na descrição do vídeo pra você comprar o seu ou outras opções. Meus grupos de cupons, WhatsApp, Telegram, vai estar tudo aqui embaixo na descrição do vídeo também, beleza? Tamo junto, galera. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço e até a próxima.